Música Vem ser sol na velocidade da fibra, os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. Sexta-feira, dia 5 de junho, vamos meditar o Evangelho de São Marcos no capítulo 12, versículos 35 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias e diz, Senhor, como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se o próprio Davi o chama de Senhor. O judaísmo ainda sabe que o Messias tem de ser filho de Davi e deve inaugurar uma nova era do reinado de Deus. Os cristãos, para nós cristãos, sabemos que o Messias, filho de Davi, é Jesus Cristo. Não precisamos esperar outro, é ele. E que este reino tem começado como semente que nasce e cresce. E se fará realidade visível e radiante quando Jesus voltar no final dos tempos. Mas, agora, já Jesus é o filho de Davi e nos permite viver, na esperança, os bens do reino messiânico. A copilação final do Primeiro Testamento, no período de pós-exílio, sob o poder dos sacerdotes sadoquistas, faz convergir a história da salvação para Davi e para o templo de Jerusalém. Nesta perspectiva, surge a tradição messiânica. Aproveitando esta expectativa, Jesus vai ao templo e começa a ensinar. E faz a seguinte pergunta. Como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi? Como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi? Jesus apontou para uma questão, aparentemente sem resposta. Mas ele mesmo responde, citando as palavras do rei Davi. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo de teus pés. Olhemos com cuidado o que Davi está dizendo. O Senhor disse ao meu Senhor. As palavras citadas no Salmo 110, versículo 1, em si, falando de expectativa do Senhor que vem, Davi chama Senhor a Cristo, ungido do Senhor. Portanto, Davi está a falar do Senhor, dele quando se refere ao esperado Cristo. Com esta pergunta, Jesus leva os mestres da lei a um impasse. O Messias não podia ser meramente filho de Davi. Se Davi o chamou de Senhor, segue o verdadeiro Cristo. Messias deveria ser mais do que somente um descendente de Davi. A epístola aos hebreus nos revela a visão dos apóstolos. O escritor da epístola apresenta-nos Jesus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdócio sem início, sem fim. Segundo a visão de Hebreus, Jesus, descendente de Davi, representa as duas linhas em uma pessoa só, filho de Davi e sacerdote. O escritor de Hebreus começa seu esboço com as palavras. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. De muitas maneiras, Deus havia falado e muitas faíscas de luz já foram vistas pelos antigos. Havia uma ampla visão, embora desconectada, daquele que viria da parte de Deus. Hoje, Deus nos fala pelo Filho, segundo a carne descendente de Davi, mas perante Deus sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio sem início e sem fim. Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 10. Sem a dimensão sacerdotal de Jesus, ele se torna um mero herói fracassado. Como nosso sumo sacerdote, ele, pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Os mestres da lei não aceitaram ouvir Jesus sendo chamado Filho de Davi, pois a expressão lhes designava o Cristo, ungido do Senhor. Apesar de Jesus já lhes haver demonstrado que o Filho de Davi também era o Senhor de Davi, eles não souberam contestá-lo, porque, na verdade, Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o eterno sacerdote. O título Filho de Davi, aplicado a Jesus Cristo, forma parte da medula do Evangelho. Na anunciação, a Virgem recebeu esta mensagem. Ele será grande e chamar-se-á, Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Os pobres que pediam a sanação a Jesus, clamavam, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Na sua entrada solena em Jerusalém, Jesus foi aclamado, o bendito rei, que vai começar o reino de Davi, nosso pai. O Antiquíssimo Livro da Didaqué, o primeiro Catecismo dos Cristãos, agradece a Deus, a vinha santa de Davi, teu servo, que nos tem dado a conhecer, por meio de Jesus, teu servo. Mas Jesus não é filho de Davi, senão também Senhor. Jesus o afirma solenemente, ao citar este Salmo 110. Senhor, teu pai. São Pedro, testemunha da ressurreição de Jesus, viu claramente que Jesus tinha sido constituído Senhor de Davi, porque Davi morreu e foi sepultado. Seu sepulcro ainda se conserva entre nós. A este Jesus, Deus, o tem ressuscitado e diz, somos testemunhas todos nós. A todos um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Vem ser sol na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultraturbinada, com a economia que sua vida merece.